Saudações, saudações. Ontem eu fui levado a uma reflexão me recordando de uma frase que diz assim A quem muito é dado, muito será cobrado. Então quem é muito é dado, muito será pedido, cobrado. Muito bem, o que me fez pensar nessa frase foi um refrigerante de Guaraná que no dia de ontem eu me permiti beber uma pequena quantidade de um refrigerante de Guaraná. Nesse momento, logo após, eu não me senti bem. Eu me senti, assim, com muita cobrança de mim mesmo. Eu não devia ter feito isso porque, né, não precisava. Pra quê? E fiquei me sentindo, assim, enfim, não feliz, não normal. E uma sensação, enfim, não boa. E logo depois, no mercado, eu fui jogar alguma coisa que eu peguei do chão que eu achei aqui, numa trilha, e fui jogar no lixo do mercado que tem ali na rua. Quando eu abri o lixo, eu vi muitas latinhas, garrafas de refrigerante. E aí eu vi aquele monte de refrigerante no lixo, né, as embalagens, e pensei, uau, existem as pessoas que bebem todos os dias e grandes quantidades, assim, né, litros até, não sei, por dia. E elas estão de boa, né, estão felizes. Elas não têm nenhum tipo de crise, de consciência ou nada do tipo. Elas estão simplesmente felizes. E eu falei, uau, eu me senti, senti tudo aquilo, né, tive todo aquele momento de reflexão. Sendo que, ao mesmo tempo, irmãos e irmãs estão fazendo muito mais do que isso e com a consciência limpa, digamos. E aí essa frase se encaixou, porque, de alguma forma, alguns amigos e eu também, a gente se dedicou muito a essa conscientização da alimentação e de observar em nós mesmos, né, as mudanças e as possibilidades de se nutrir. Então, como a nós que estamos nos dedicando a descobrir, a entender mais e mais como a gente funciona, de repente, se a gente faz uma escolha que não é, que não está alinhada com o que a gente acha ou sente, enfim, nos diversos corpos, muito é cobrado. Então, foi isso. Quase amor, tranquilidade. E estamos na perfeita harmonia, sempre. Todos nós, cada um, no seu degrau de evolução, de caminhada. E todos ajudando uns aos outros. Espero que tenha sido uma boa reflexão. Agradeço pelo tempo investido a ouvir essas palavras de coração. E estamos juntos. Se una a esse canal. Vamos nos unir e trocar mais. Abraço. Abraço.